Olá, tudo bem? Eu sou a Débora Tavares, eu sou professora e pesquisadora e sou especialista na obra desse autor que a gente vai descobrir juntos, o George Orwell. Então a gente vai falar um pouquinho desse livro super interessante que é o 1984. E esse livro, ele tem algumas coisas que são muito especiais dentro da obra do Orwell, por vários motivos. O primeiro motivo é que o 1984, ele é o último livro que o George Orwell publicou. E ele vai ser um livro exclusivamente único, tanto quanto estilo, algumas escolhas narrativas. E a gente vai entender como que essas escolhas que esse escritor fez fazem com que o 1984 seja tão especial e que ele faça tanto sentido até hoje. Bom, dentro da obra do George Orwell, a gente pode fazer uma divisão temática de três fases. O primeiro momento é o que eu gosto de chamar da fase documental. Então ele vai ter alguns livros que são muito autobiográficos, com uma intenção de documentar a realidade. Isso lá no começo da década dos anos 30, 1932 até mais ou menos 1936. Aí, a segunda fase de estilo, assim, da escrita do George Orwell é o que eu gosto de chamar da fase naturalista. É uma fase que vai abranger uns quatro, cinco livros, de 1936 até 1939. Então, na década de 30, a gente tem duas fases, a fase documental e a fase naturalista. Qual que é a diferença de uma fase para a outra? A fase naturalista, ele vai ter uma preocupação em retratar a realidade com o olhar do naturalismo e do realismo. Lembra quando a gente estuda os movimentos literários, as fases e os estilos? O naturalismo, ele é uma preocupação em explicar com muito detalhe o que está acontecendo. E essa explicação traz, assim, alguns olhares grotescos, algumas descrições estranhas. Então, essa fase do meio da escrita do Orwell tem algumas imagens estranhas que vão se desenvolver no 1984. E aí, o 1984, ele está dentro da última fase, da fase final dos anos 40, que é o que eu gosto de chamar da fase satírica, que aí vão ser dois livros. O 1984 e o Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, que são os dois livros mais famosos desse autor. Então, vejam só, o 1984, ele é o destino final de toda uma obra que esse autor vai elaborando ao longo dos anos 30, dos anos 40, para no final da década de 40, ele organizar algumas coisas nessa obra fantástica, que é o 1984. Antes de você começar a ler esse livro, é importante a gente ter em mente algumas coisas, para que você faça uma leitura bem atenta e que você consiga fazer um mergulho profundo nessa obra. E aí, é interessante, toda vez que a gente vai ler um livro, é importante a gente ter em mente algumas coisas que fazem com que esse livro seja diferente. No caso do 1984, tem algumas coisas que fazem com que ele seja único. É a única obra dentro da escrita do George Orwell que é uma distopia. E aí a gente vai entender melhor o que significa isso, o que é essa distopia. E a única obra também que ele vai fazer o uso da sátira, que é uma ferramenta linguística, é uma figura de linguagem, é muito específica, que critica e que faz um olhar irônico para algumas coisas que estão acontecendo na sociedade no momento em que esse livro foi escrito, no momento em que esse texto é produzido. Então, antes de começar a ler o livro, tem em mente que é uma sátira, ou seja, está acontecendo algumas críticas e ironias para algumas questões muito específicas desse momento histórico, os anos 40, principalmente o período do pós-guerra. Outra coisa que é muito importante a gente ficar de olho antes de começar a ler esse romance é que o 1984 vai introduzir uma palavra que vai mudar a história da literatura, o duplo pensamento. Então, o narrador dentro do 1984 vai criar um jeito de ver a sociedade, lembra que a gente falou da sátira e da ironia, que vai virar o duplo pensamento. E a gente vai entender como que esse duplo pensamento funciona. O que mais que a gente precisa saber de elementos que vão chamar um pouco a nossa atenção dentro dessa obra? A gente vai ter um herói no 1984, que ele é um herói diferente, ele é um herói que eu gosto de chamar de egoísta. Então, prestem atenção no herói dessa história. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter um vilão, mas assim, não é um vilão qualquer, um vilão assim, malvado, como a gente está acostumado a ver na literatura. A gente vai ter aqui um vilão cruel e um vilão invisível. Além desse vilão meio invisível e bem cruel, esse é um livro que ele faz um deslocamento temporal. O próprio título já conta isso pra gente. O livro se chama 1984, mas como a gente já tinha comentado, ele foi escrito em 1948. Ou seja, tem uma brincadeira aí no título que o George Orwell vai fazer com o leitor, com a gente. Ou seja, ele escreveu o livro em 1948, com a ideia de fazer uma projeção pro futuro. E aí ele inverte os números, com essa ideia de que essa história é muito distante dessa realidade que ele está querendo criticar dos anos 40. Então, a gente tem um deslocamento temporal, que ele é tão bem construído, que mesmo quando a gente lê esse livro no século XXI, a gente ainda tem essa sensação de que essa história acontece num futuro muito, muito distante. Mesmo o título sendo um número que pra gente agora, como leitor contemporâneo, já é uma data do passado. Mas essa sensação de futuro, de deslocamento, ela continua. E outra coisa que é exclusiva do 1984, o George Orwell não fez isso em nenhuma das suas outras obras. A gente tem aqui uma história em que a sociedade está dividida em blocos. Então, é como se a gente pegasse o mapa mundo e dividisse em três grandes blocos. Meio que parecido com as tensões que vão acontecer na Guerra Fria. Então, esse livro foi escrito na virada, da década de 40 para a década de 50. O finalzinho da Segunda Guerra e o comecinho da Guerra Fria. Essa ideia de tensão, de inimigos invisíveis, vai aparecer o tempo todo, na história. Então, fica de olho, porque são algumas coisas bem importantes. E aí, depois que a gente começou a se situar um pouquinho, é um deslocamento no futuro, é uma sátira, é uma distopia. Ou seja, é um livro que ele vai contar uma história de uma sociedade em que deu tudo errado. A distopia, ela é o contrário da utopia. Tem até alguns críticos literários que usam o termo anti-utopia. Então, é importante a gente ter em mente esses elementos e aí a gente consegue olhar para algumas coisas dentro do romance que elas são muito específicas. E aí, veja só, eu gosto de apresentar uma ficha técnica. Quais são esses elementos mais básicos que compõem essa ficha técnica? Toda vez que a gente vai ler um romance, a gente precisa identificar o que acontece, ou seja, o enredo, quando essa história acontece e o quando é o quando dentro da história, não o quando externo, de contexto histórico que eu acabei de mencionar, mas o tempo dentro do romance. Quanto tempo dura para essa história acontecer? Se tem algum elemento ali na história que está falando de alguma data? E no caso aqui, o ano de 1984 vai ser o nosso quando. A gente precisa saber também com quem essa história acontece. Então, fica de olho em quem vão ser os personagens principais. O herói egoísta, o vilão invisível, alguns outros personagens que vão ser importantes. E como que essa história é contada? Ou seja, que tipo de narrador vai amarrar todos esses elementos literários? E aqui, no caso do 1984, a gente tem um narrador que ele é bem diferente. Lembra que eu falei que esse é um livro que ele é único dentro da obra do Orwell? E isso vai aparecer muito no tipo de narrador. E aí, vejam só, o narrador do 1984, ele é um narrador em terceira pessoa. Então, imagine o seguinte, o narrador é como se fosse uma câmera. Uma câmera que transita dentro da história. O narrador em terceira pessoa, ele é uma câmera que vai se focar para um outro elemento, para um terceiro elemento. Ou seja, um narrador contando uma história de outra pessoa. E esse narrador em terceira pessoa, ele é onisciente. Então, imagina que essa câmera está virada para outra pessoa e ela está circulando como que um panorama por cima. Ela consegue observar tudo o que está acontecendo dentro do romance. Tudo bem. Então, narrador em terceira pessoa, onisciente. Só que não é um tipo de narrador em terceira pessoa onisciente qualquer. Essa onisciência, ela vai mergulhar dentro de um personagem só. É o que a gente chama na teoria literária de onisciência seletiva. Então, é uma onisciência que vai escolher, dentro desses personagens aqui, em qual personagem eu vou mergulhar. E aí, a gente tem uma voz narrativa que sabe o que está acontecendo dentro da história. Essa câmera panorâmica que passa por cima, mostra para a gente uma imagem bem ampla, só que ela mergulha dentro de um personagem só. Então, fica de olho, porque a gente vai ter um olhar específico sobre o ponto de vista seletivo de um personagem só. Então, agora que a gente já tem uma noção dos elementos básicos, a gente precisa entender alguns conceitos históricos e sociológicos. Existem três coisas que vão ser muito importantes para a gente entender algumas questões dentro do romance. Primeiro de tudo, o conceito de fascismo. E aí, veja só, a gente vai ter alguns elementos, eu não vou dar nenhum spoiler, mas a gente precisa entender o que é o fascismo para conseguir analisar como que algumas questões acontecem dentro do livro. O fascismo é uma teoria, ou seja, é um conjunto de ideias que está por trás de um sistema político. Que conjunto de ideias é esse? É a concentração de poder em um líder só, e esse líder, ele é autoritário e ele vai centralizar. Ele vai centralizar de uma maneira muito violenta todo o controle da sociedade, na economia, nas questões sociais, nas questões morais. Então, a gente tem o controle por meio da polícia, por meio do Estado, por meio de várias instituições, a escola, a igreja, enfim. Então, esse conjunto todo de ideias do fascismo, ele vai estruturar um sistema político. Que sistema político é esse que vai aparecer no 1984? O totalitarismo. Então, esse sistema político vai organizar a sociedade desse líder que manda em tudo, que observa a tudo e todos, e principalmente que controla o que as pessoas podem fazer e o que elas não podem fazer. Então, fascismo, totalitarismo e o terceiro conceito bem importante, é o conceito de revolução. Revolução é a ideia de você mudar radicalmente como uma sociedade funciona. Então, ao longo da história, a gente teve várias revoluções, ou seja, mudanças drásticas, sociais, políticas, econômicas, etc., que vão transformar como que a sociedade vive. Então, a gente vai ter um mundo totalitário, um mundo fascista, e um mundo em que a ideia de revolução, ela está sempre ali, no pano de fundo. Agora, se essa revolução aconteceu, se ela vai acontecer, quem vai organizar essa revolução é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Então, depois de entender que o 1984, ele tem um gênero textual específico, essa distopia, esse deslocamento temporal no futuro, cheio de pessimismo, de tudo que não deu certo. Então, tudo que pode dar errado com uma sociedade se concentra nessa ideia de distopia. É uma sátira. É uma sátira de uma sociedade totalitária, fascista, e que tem algum tipo de revolução. E aí, como que isso tudo vai se estruturar nesse último livro do George Orwell? Nos elementos narrativos, principalmente nas personagens, no tempo e no espaço. Principalmente aqui no tempo, porque é um deslocamento temporal. Tanto o tempo dentro do romance, quanto o tempo com T maiúsculo da história. Então, fica de olho, fique atento, porque o tempo aqui dentro do romance, como uma ferramenta literária, vai ser, assim, fundamental. E perceba como que os personagens se relacionam entre si. Vão ter personagens que se dão bem, vão ter personagens que concordam com esse protagonista, que vai ser o olhar que a gente vai ter para a história desse narrador que mergulha dentro desse personagem. E vão ter outros personagens que não concordam, que não se dão bem com esse personagem. Que é o que a gente chama de antagonista. Então, a gente tem o protagonista, que é o personagem principal, que é o Winston Smith. Eu não vou contar nada sobre ele, você vai descobrir daqui a pouco. E aí a gente vai ter inimigos do Winston Smith, que são os antagonistas. Então, todas essas tensões sociais e políticas e essa crítica, essa sátira que esse livro faz, elas estão apresentadas, não como um livro de história, de conceito, com coisas super inacessíveis, mas tudo isso aqui que eu estou falando aparece por meio desses elementos literários. Aparece no tempo, aparece nos personagens e aparece no espaço. O espaço também é um outro elemento literário muito importante. Porque a gente vai ter uma cidade, um tipo de cidade muito específico, uma divisão geopolítica do mundo que já traz algumas tensões e que são muito peculiares do 1984. E a maneira como esses elementos literários estão organizadas é um narrador assim tão fantástico e tão inteligente que ele costurou todas essas coisas de uma forma que hoje, no século XXI, quando a gente lê isso, a gente se identifica tanto. Por isso que é um livro que mexe muito com a gente. Bom, então agora você está num momento muito importante. Você vai começar a ler esse romance. Então, fique de olho, porque nada acontece à toa na Oceânia.